Música Olá amigo internauta ligado na Web TV Redentor Você está agora assistindo mais um programa Clique Caminhando a Luz da Iniciação Cristã No programa de hoje encerramos a nossa série Que trata sobre o caminho de formação do discípulo missionário Por isso nós gostaríamos de partilhar com você Um trechinho da palavra de Deus que tem tudo a ver sobre isso Você deve conhecer, já deve ter ouvido falar Na história de quando o apóstolo Filipe Se encontrou com um eunuco Andando pelo meio do caminho e lendo o livro do profeta Isaías Atos capítulo 8 versículo 30 nos diz assim Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías E perguntou-lhe Porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe Como eu posso entender? Se não há quem me explique E pediu a Filipe que subisse E se sentasse junto dele Hoje então, nós Que estamos talvez como esse eunuco Querendo alguém que nos explique o caminho a seguir Vamos poder aprender um pouco mais Sobre como pode se formar o discípulo missionário de Cristo Para isso nós temos aqui conosco mais uma vez Daniel Rios Que é coordenador das escolas de fé e catequese da nossa Arquidiocese Daniel, nós gostaríamos que você começasse nos explicando O que a Arquidiocese do Rio de Janeiro pode oferecer de concreto Para quem quer se formar como verdadeiro discípulo missionário Nossa Arquidiocese Ela se preocupa com toda a formação do discípulo missionário Começar pelo Luz e Vida Que seria o nível fundamental da fé Um primeiro contato com a palavra de Deus Com o magistério Num segundo nível da fé Nós temos a escola Mater Ecclese Que vai aprofundar ainda mais essas questões E preparar também os futuros professores de ensino religioso Do estado, do município, de tantas escolas católicas E nós temos um terceiro nível Que é o Instituto Superior de Ciências Religiosas Então toda a caminhada de formação é acompanhada Desde o nível fundamental da fé Até o nível superior Com uma estrita obediência Uma observância muito grande Daquilo que a igreja ensina Uma preocupação em ser fiel Ao que a nossa igreja ensina como mãe e mestra E Daniel, há quanto tempo, como e quando começaram esses tipos de iniciativas na nossa Arquidiocese? Olha, a nossa escola foi a primeira escola de formação para leigos do Brasil Nossa escola é conciliar Estamos caminhando para os 50 anos de fundação da escola Mater Ecclese Que começou com Dom Jaime de Barros Câmara Dom Cirilo Falk Gomes Depois Dom Estevam deu um impulso às escolas de fé Com auxílio também de nossa querida mãezinha, Madre Marília Ana Cavalcante Com toda a parte catequética Então, há mais de 50 anos O Mater Ecclese, vamos dizer Em 2014, nós vamos celebrar o grande jubileu das escolas de fé Então, a primeira escola de evangelização, de formação para leigos do Brasil E Daniel, quem nos assiste Se quiser mais informações Ou se quiser se inscrever Como pode fazer? Pode acessar o nosso site www.matereclese.com.br E nós vamos ali mostrar que existem mais de 50 núcleos Unidades da escola espalhadas em nossa arquidiocese Em todos os dicariatos nós estamos presentes E para o Instituto Superior Podem ligar também para o telefone 2292-3132-2292-3132 E procurar a irmã Raquel Ou então a Mater Ecclese também E assim deve continuar a sua formação E chamar outros a essa formação Fazer como o Felipe, né? Se ver alguém precisando de ajuda Subir na carroada E explicar e ajudar, auxiliar nossos irmãos a esse encontro com Cristo Que bom, Daniel Bom saber, bom você estar por dentro do que a nossa arquidiocese tem feito O caminho de formação do discípulo missionário começa com o primeiro passo Que tal você dar esse primeiro passo hoje? O que você pode fazer para ser um bom discípulo missionário? Nós te demos as dicas E se você quiser, continue ligado no nosso programa Na próxima semana vamos trazer algo muito legal Para você conhecer um pouco mais sobre a Iniciação Cristã Formadora de Discípulos Missionários Você já sabe, né? É só um clique Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí